Fala, meus melhores! E aí? Bão ou nobão? Bão demais da conta, né? Olha só, por aqui, professor Ayula na voz e professora Maria na língua de sinais. A nossa aula de hoje é de geografia e vamos falar sobre a Europa e a Ásia, os meios naturais. Essa aula é para o nono ano do ensino fundamental. Meus irmãos, bom, esses dois continentes, Europa e Ásia, são dois continentes ligados, isso mesmo, a Europa parece muito mais uma península asiática do que, de fato, uma massa continental única. No entanto, devido fatores políticos, nós consideramos o continente europeu e o continente asiático. Aí na tela para vocês, nós temos um mapa dos climas que ocorrem no nosso planeta. Ao levar a nossa atenção ao continente asiático e ao continente europeu, o continente europeu aqui na apontadora laser para vocês e o continente asiático também aqui na apontadora laser para vocês, nós percebemos que as regiões de latitudes semelhantes apresentam climas semelhantes. Então, nós vemos aqui que a região norte da Ásia e a região norte da Europa, assim como do continente americano, apresentam climas semelhantes. Tanto na Europa quanto na Ásia, nós vamos ter aí o clima polar, o clima frio, o clima semiárido, né? Nós temos aqui o clima deséstico, como também regiões de clima temperado e clima mediterrâneo. Mais próximo aqui à linha do Equador, nós temos regiões de clima equatorial e, entre a linha do Equador e o trópico, nós temos regiões aqui de clima tropical. Agora falando do continente asiático e, considerando que o continente europeu não está entre a linha do Equador e o trópico, ok? Amigão, na vegetação não é diferente. Se liga aí, esse mapa nos apresenta as ocorrências de vegetação no nosso mundão e, fazendo mais uma vez o recorte para o continente asiático e europeu, nós percebemos que as regiões de mesma latitude apresentam vegetação semelhante. E essa vegetação, ela também vai estar relacionada ao clima. Por exemplo, regiões de clima polar apresenta vegetação do tipo tundra, que oferece maior resistência a esse clima mais frio. Bom, as semelhanças de latitude em relação à vegetação e clima não ocorrem por acaso. Por isso, nós temos, então, a formação dos biomas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os biomas, eles podem ser caracterizados por ter aí uma diversidade própria de fauna e de flora, que é aí o resultado do agrupamento de diferentes tipos de vegetação, condição geológica, clima semelhante e, historicamente, esses espaços sofreram o mesmo processo de formação da paisagem, podendo ser aí compreendido como um conjunto de vida vegetal e animal. Se liga nesse mapa que nos mostra a ocorrência dos biomas no mundo. Perceba que, obviamente, os nossos biomas vão ter aí inserido essa relação de clima e vegetação. Para a nossa aula de hoje, nós vamos discorrer sobre os principais biomas que ocorrem no continente americano, no continente europeu e no continente asiático. Em alguns momentos, nós vamos utilizar o nome da vegetação para determinar alguns lugares, porque, olha só, as áreas onde nós temos aqui, clima mediterrâneo na Europa e vegetação, também mediterrânea, elas não têm uma característica de bioma. Para exemplificar essas áreas, nós vamos usar a caracterização da sua vegetação, que é vegetação mediterrânea, ok? Então, olha só, o primeiro que sobe aí para nós é a tundra. A trunda, tundra, ela vai ocorrer predominantemente nas regiões polares. E ela vai ser formada aí por pequenos musgos, né? Olha, pequenos líquens, plantas de pequeno poste que vão florescer após o degelo. Nós estamos falando de regiões muito frias. Quanto maior fosse a planta, maior seria a necessidade de nutrientes. Como a gente está falando de solos com uma quantidade limitada de nutrientes e também que ficam durante um período cobertos pelo gelo, é preciso compreender que a vegetação tem que ser adaptada a essas condições climáticas. A próxima aí que nós vamos ver, que ocorre aqui, tanto na Europa quanto na África, tanto a tundra quanto agora as florestas de coníferas, que formam aí o bioma da taiga, que também podem ser chamadas de florestas boreais. Elas são formadas principalmente por pinheiros, né? Árvores do tipo coníferas. E elas vão ocorrer nas regiões de clima temperado e polar. O formato dessas árvores auxilia para que a neve escorra e não fique aí depositada nas suas folhas, que apresentam formato de agulha. E também tem uma leve cobertura de uma resina, uma leve cobertura de uma camada de cera para fazer com que essa neve possa escorrer, possa escorregar por essas flores. A floresta de coníferas tem aquele formato ali de cone, por isso recebe esse nome. Você deve ter visto uma árvore de Natal daqueles filmes lá dos Estados Unidos que utilizam árvores desse tipo de vegetação para representar as árvores de Natal. A próxima vegetação que nós vamos ver é a vegetação temperada. Essa vegetação, como vocês podem ver na imagem aí embaixo, ela é encontrada em região de clima temperado e subtropical. Essas áreas apresentam quatro estações do ano bem definidas. O verão é quente e úmido e o inverno é frio, né? Nós temos então lá no outono as folhas caindo da árvore bonitinha e na primavera as paradas florescendo, as folhas crescendo, florescendo tudo de novo. Essa resenha também que nós acompanhamos em filme. As florestas temperadas apresentam menor densidade e biodiversidade do que as florestas tropicais, onde nós temos aqui o predomínio de carvalhos, castanheiras e vegetação. Professor, pelo amor de Deus, o que é essa menor densidade? Olha só, se você olhar a imagem, você percebe que a copa das árvores são um pouco mais espaçadas aqui na região de florestas temperadas, ou seja, menor densidade, certo? Amigão, vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea, ela está localizada na região sul da Europa, vou mostrar para vocês, né? Onde ocorre também o clima mediterrâneo. A característica do clima são de verões quentes e secos e invernos bem chuvosos, né? Temos aí uma vegetação arbórea, com árvores de médio porte, e é predominante a fauna composta por coelhos e raposas, ok? Amigão, temos também a vegetação da formação herbáceas. Ela está diretamente ligada aos biomas da pradaria e da savana. Na Europa, elas estão mais relacionadas às pradarias, ok? Elas ocorrem em região de clima semiárido e também em regiões de clima temporal. Em algumas regiões, essa formação herbáceas vai marcar a transição para o deserto. Elas apresentam aí árvores de todos os portos, mas a maioria são árvores pequenas e são aí espaçadas por gramíneas, como nós podemos ver na imagem. Árvores espaçadas e uma gramínea entre as árvores. Próxima vegetação é a vegetação de alta montanha. Ela acontece em altitudes de mais ou menos 2.500 metros, onde tem a predominância de vegetação arbustiva e rasteira, né? Devido aí a menor concentração de oxigênio e solos mais rasos e com menos nutrientes, as plantas precisam ter menor estatura para ter a condição necessária de sobreviver nessas regiões. Ó, tá acabando, beleza? Bom, a partir daqui, nós vamos falar de vegetações que ocorrem na Ásia. Até esse ponto, nós falamos de vegetação que ocorre na Europa e na Ásia. A partir de agora, a gente vai falar de vegetações que ocorrem apenas no continente asiático. As florestas tropicais ou florestas equatoriais, elas estão localizadas entre os trópicos, principalmente próximas à região da linha do Equador. E elas vão apresentar uma biodiversidade gigantesca, além de florestas mais densas. Elas ocorrem em regiões de clima quente e úmido. Isso mesmo. As temperaturas são altíssimas e chove bem ao longo do ano inteiro. Essas florestas têm as copas das árvores mais próximas e, por isso, nós chamamos aí de florestas mais densas. Certinho? Amigão, temos também a ocorrência de desertos no continente asiático. O deserto vai ter uma vegetação adaptada ao clima seco e às baixas precipitações. É formado, então, por arbustos, por cactos e até por pequenas gramíneas. Na China, que fica no continente asiático, nós temos o deserto de Gobi, que é um deserto gelado. Apresenta baixíssimas temperaturas. Isso mesmo. Nós não temos apenas desertos quentes. Nós temos desertos quentes e desertos gelados, considerando que o deserto é definido como um lugar inóspito. O que é isso? É uma região que apresenta baixíssimos índices pluviométricos? Não, é uma região que apresenta pouca possibilidade de vida, de vida de nós, seres humanos. Ok? Amigão, nós temos também a savana. A savana ocorre em regiões de clima tropical. Ela apresenta longos períodos de estiagem e temperaturas elevadas ao longo do ano inteiro. Como vegetação de médio poste e espaçada, elas são capazes de resistir a longos períodos sem chuva. Aqui no Brasil, elas recebem o nome de cerrado e de caatinga. Ok? Então, a savana no Brasil pode ser chamada de cerrado ou de caatinga. Meus brothers, chegando ao fim, nós temos aqui uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me respondam quais são aí, ou por que, na verdade, algumas regiões da Ásia e da Europa, também na América do Norte, apresentam semelhanças entre os biomas e o clima. Então, por que algumas regiões da Ásia, da Europa e da América do Norte apresentam semelhanças entre os biomas e os climas? Responde aí para nós, ok? Amigão, nossa aula de hoje fica por aqui. Valeu demais, forte abraço e até a próxima.